Então, agora vai e continuamos também a nossa busca por uma vida mais saudável, a nossa saga que já dura quase seis meses. Olha, é sempre bom poder contar histórias de pessoas que mudaram a rotina e os hábitos para ter mais qualidade de vida, né? Vou compartilhar com você uma história muito legal de uma auxiliar de cozinha que teve uma reviravolta na vida e hoje é uma nova mulher e muito mais saudável. Dá uma olhada. A história de hoje é da Consuelo, uma mulher de 37 anos que não mede esforços para conquistar o que quer. Ela veio do Piauí para ganhar a vida no interior de São Paulo e foi com um passo de cada vez que conseguiu bem mais do que queria. Ela construiu uma família e arrumou um emprego como auxiliar de cozinha neste restaurante de alimentação saudável em Aracatuba. E foi aqui que a vida dela se transformou completamente. A minha autoestima era muito baixa, né? A minha qualidade de vida não era boa. Quando eu comecei a trabalhar aqui, mudou que eu emagreci mais de 22 quilos, né? Então, foi 24 quilos que eu emagreci no total. E todo esse aprendizado ela passa para as filhas dentro de casa e para quem precisa daquele empurrãozinho para ter mais qualidade de vida. Faz toda a diferença na nossa vida e hoje eu vejo isso na minha vida e na vida dos meus filhos também, que eles aprenderam a comer, a se alimentar saudável. Tem que ir mudando aos poucos mesmo, deixar mais o óleo, fazer uma coisa mais grelhada, né? Que é o que eu aprendi aqui, que é que tudo é grelhado, a gente não usa nada com gordura, né? Então, assim, vai mudando aos poucos. Se gosta de comer fritura, vai tentando tirar o óleo, fazer uma coisinha mais grelhada no seu forno. Não precisa você colocar óleo, né? Então, assim, tem coisas que você vai mudando no dia a dia na sua casa. Tchau, tchau.